A SIC visitou algumas cidades que não ficaram no top, mas que se destacaram por outros motivos. São pequenas obras de arte recheadas que fazem as delícias de quem passa por Aveiro. Assumem formas marinhas, mas vendem-se também em barricas de madeira. É um dos atrativos da cidade, mas não é o único. A ria de Aveiro estende-se por 50 quilómetros. É nela que descansam os molisseiros. As pequenas embarcações utilizadas em tempos na apanha do molisse e no transporte do sal, hoje dão cor à ria que banha a cidade. Chamam-lhe a Veneza de Portugal precisamente por causa disso. O facto de terem feito as eclusas e a ria já não estar normalmente quase seca na maré vazia, o canal está sempre com água, valorizou muito embeleza a cidade, porque é o ex-libris da cidade de Aveiro. Em Aveiro há uma certa qualidade de vida no aspecto paisagístico. Beneficiado pela ria, pelos canais que por aí passam. E na verdade não vejo outra cidade que eu conheça cá em Portugal, assim como uma beleza tão sofisticada e tão rara. A boa relação com a água salta à vista e isso valeu-lhe o primeiro lugar nesta categoria.